Tá certo. Quando eu pisei nessa lorraxaria, eu logo percebi que ficava mais preocupado em me ajudar do que em ganhar dinheiro. O troco é seu. O que eu aprendi com aquilo? Quanto mais eu peço no dinheiro, mais perco o cliente. E quanto mais eu peço no cliente, mais perco o dinheiro. Não pense na missão e não na comissão. Ok?